Oi, Fuzada! Tudo bom pra vocês? Gente, eu espero que esteja bom, querida. Se não tiver, eu não tenho o que fazer, que esse aqui não é canal de curandeira. Vim aqui, Fubá, pra falar pra vocês como que foi, assim, o show da Nani, que eu fui, vocês sabem que eu fui lá em São Paulo, assistir o show de stand-up da Nani People, né, querida? Mas pense que show gostoso, mas foi de pular pra cima, que tem três coisas na sua vida que quando se conhece, você não esquece mais. Que é dor de dente, andar de bicicleta e o show da Nani. Ali você esquece da depressão, você esquece dos problemas da sua vida, você esquece das cobranças, você esquece das frieiras coçando no vão do dedo. Gente, é uma maravilha! Até que na plateia, depois do show da Nani, depois que acabou tudo, eu disse que tava uma mulher chorando lá. Tava falando pra todo mundo que disse que naquele momento ela foi curada da depressão. Que tinha parado de pensar nos problemas, que aquele show mudou a vida dela. Eu olhei pra aquilo, coloquei a mão na cintura e falei, querida, a igreja que te contratou pra dar o testemunho tá lá do outro lado da rua, você entrou na porta errada. Mentira, gente, isso não aconteceu, não. Mas tinha uma mulher lá que disse que tinha sido curada, sim. Bom, mas antes de eu contar como que foi o show da Nani, gente, se inscreva nesse canal, pelo amor de Deus. Não seja coração peludo, tem criança chorando aqui em casa. Eu faço de tudo pra vocês se inscreverem, gente do céu. Eu só não faço dancinha porque a gente chega com a certa idade que se você agachar, você não levanta. Se você levantar rápido, escurece a vista. A labirintite chega a piscar. Então, se inscreva, fuma do céu. O que eu faço, eu posso aqui. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube e vê que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele vai tuxar mais vídeo no celular do seis. Vai pererecar, fuma do céu. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos que eu vou contar um pedacinho de como que foi o show da Nani. E pense num show animado, gente do céu. Quando a Nani chegou, na primeira batida de leque, no susto, duas senhoras acordaram, uma desencarnou e um rapaz engoliu um caroço de mandioca que ele tava comendo numa porção, que tava em tal lado. A roupa da Nani brilhava tanto, mas brilhava tanto. Se você estivesse comendo no meio do show dela, batesse uma luz, refletisse no vestido, dava uma réstia, entortava sua boca na hora. Você ia dar risada o show inteiro. A sua base que apareceu um bumerangue, assim... Ai, senhor. Tem que pôr o prato na esquina e você comer na outra, né? Mentira. A mãe que falava, esse começo do sol dava réstia, entortava a boca, a hora que eu bati os olhos no vestido da Nani, eu falei, meu Deus. E você dá risada o show inteirinho, gente do céu. De coisa mais simples da vida, você tá dando risada porque a Nani contou. Daí eu fiquei pensando. Se a Nani contando da vida dela, assim, por cima, já faz a gente se urinar na roupa, imagine a Nani no confessionário contando os pecados pro padre. A turma da igreja começar a escutar uma rincheira, uma rincheira, via que a Nani tava lá na casinha, falava, meu Deus do céu, a Nani tá fazendo cosca na barriga do padre, lá dentro do confessionário. Imagina as beatas, com o rosário na mão puxando as bolinhas, com aquele véu de renda preta por cima da cabeça, com os olhos desse tamanho escutando a rincheira lá, fazendo o cidadão da cruz, falando que é sacrilégio. O padre lá dando risada, se recoixando. A Nani nervosa contando o pecado, o padre dando risada, a Nani sem saber se ela vai rezar a ave maria pro resto da vida, se ela vai ser perdoada, ou se depois dessa o padre vai puxar a descarga e ela vai descer no tobogã direto. Porque não pode, gente. Se você é padre da risada, você é que vai pro céu? Você não lembra do Mazaropi? Não tem aquele filme do Mazaropi, que quando ele foi pro céu, ele fez forró lá em cima? E a turma não aceitou aquela situação, mandou ele pra baixo, daí ele fez a gracinha lá pra baixo também, ele não foi aceito pegar o Mazaropi e tacar pra reencarnar? A vez a Nani vai ser assim. Imagine a Nani chegando no céu, falando alto, estralando o leque, fazendo gracinha. Cada estralada de leque era uma revoada de anjo que saía voando assim, ó. Mesma coisa de espantar a pomba no centro da cidade. A Nani vai pro céu, vira aquela rincheira no céu, aquela risadeira. Não ia dar certo, gente. O céu ia mandar a Nani pra baixo. Mas a Nani não ia se sentir conformada. Lá pra baixo, o leque da Nani ia ser meio coisa do xirrinho, xirrinho do diabo. Não lembra? Lá do Chapolin? Uma batida de leque, xirrinho, as coisas sobem. Duas batidas de leque, xirrinho, as coisas aparecem. Três estraladas de leque, era revelada a senha do WhatsApp do seu marido. Ia causar muita discórdia, gente do céu. A Nani ia começar a fazer gracinha lá. O inferno fica feliz com a Nani e fala, não, isso aí tá indo contra o ciclo da vida. Tá desalinhando as órbitas dos planetas. Eles falam assim, nós vamos ter que fazer a Nani reencarnar. Quando ela estivesse dentro da barriga de alguma mãe, o médico ia fazer o exame de ultrassom, ele ia olhar pro ultrassom e ia olhar pra televisão, ou ia pra mãe, ou ia pra barriga, ou ia pra ultrassom, ele ia falar assim, meu Deus. A mãe ia falar assim, o que que é, o que que é, mulher ou é homem? O médico ia falar assim, é uma gueixa. A mãe ia falar, como? É uma gueixa, já tá vindo com leque assim. A senhora fica esperta que se estralar esse leque, a senhora abre as pernas que vai começar o show. Olha, duas coisas que você bate os olhos, você já percebe a hora que a Nani entra no palco. Primeiro, é que a Nani fala alto e que a Nani fala rápido. A Nani é praticamente como se fosse aqueles carros que passam vendendo fruta na porta da sua casa, sabe? Só que assim, acelerada a 200 por hora, passa jogando a fruta na sua cara. Gente, a Nani fala tão alto que ela não precisa do microfone, ela se basta. Ela pega o microfone por inducação. Se a Nani tivesse no dia da construção da torre de babela da Bíblia, não precisava o povo tá passando informação de boca e orelha, boca e orelha até chegar lá em cima. Conforme foi passando, foi mudando as palavras, a hora que chegou lá em cima, já era outra língua. Se a Nani estivesse lá, a Nani passava o recado aqui embaixo, a pessoa escutava lá em cima, não tinha se inventado as línguas diferentes, nós não precisava tá gastando dinheiro no curso da CTIA, hein? Quer dizer, se a Nani estivesse na Bíblia, era uma economia pra nossa vida. Por exemplo, se a Nani fosse a Eva, morasse no Jardim do Éden, fosse tentado pela cobra, melhor que não falasse o que eu pensei agora, gente, porque esse aqui é o canal de família. É sim! É o canal louco de família. Eu vou pular essa história. Qual que é? Eu conto a história da Nani e a cobra, não sei. Eu só posso dizer que a Dão ia ficar perpétuo, querida. Bom, mas voltando aqui. A Nani fala tão rápido, gente, que o show dela era pra durar duas horas, que você vê, deu meia hora, enfiou o show com ela abaixo e sai lá assim, ó. A língua da Nani é inchada da Nani. A Nani devia colocar a língua dela no seguro, porque vai que a Nani perca a voz, como que ela vai fazer show pra nós? Imagine a Nani tentando fazer show na língua de sinais desse jeito. A turma vê a Nani se gesticulando assim, e fala assim, meu Deus, ela não tá tentando comunicar, essa mulher tá tentando voar. Você não é uma mulher, querida, você é um beija-flor. A Nani fala tão rápido, gente, que eu acho que na época da escola, quando a professora mandou ela falar lale-li-lo-lu, a Nani fez uma saguta. Saguta é aquele gritinho árabe. Então a professora falou, Nani, fale lale-li-lo-lu. A Nani virou e falou, neeeeee. Mas, gente, ó, vou ser sincero pra vocês, mas eu sou da época que a Nani tinha maquiagem de risquinho assim, ó. O risquinho e as pintinhas debaixo do risco. Era praticamente do mundo. Cleópatra disse que fazia o risquinho debaixo do zóio que era pra tentar copiar a Nani, que era pra ver se ela conseguia conquistar o coração de Salomão. Que Salomão, vocês sabem, né, era muito perigueteiro demais. Ele sumia, Cleópatra podia procurar, tava atrás da pirâmide com alguma periguete legítima. Mas, portanto, eu ficava esperando começar a Hebe só pra ver a Nani. Eu não era muito feliz, não, porque lá em casa tem muito preconceito, por Deus do céu. Era a Nani bater o leque, a turma mudava de canal, ela falava, vai pra lá. Eles não queriam que eu visse a Nani por preconceito fumar do céu. Daí eu ficava triste, triste, torcendo pra Nani aparecer em outro canal, alguma coisa, de preferência que só tivesse eu vendo a televisão, que casa de pobre já viu, né? É uma televisão pra 17. Fora os que tá na rua acompanhando a televisão junto. Tu é igual hoje em dia. Hoje em dia, você escreve lá na internet, lá na internet, não, aqui na internet, né, querido? Nós temos uma internet. Você escreve aqui na internet Nani People. Aparece um monte de vídeo, um monte de foto, gente, dá até pra puxar a capivara da Nani People pela internet, se quiser. Mas antigamente não era assim. Antigamente artista era que nem assombração. Você tinha que esperar ele aparecer. Daí quando a Nani aparecia na televisão e eu tava sozinho na sala, eu ficava louco de feliz. Feliz quieto, né? Porque se alguém visse que eu tava vendo a Nani People ali, eles vinha e trocava de canal. E o que que não adiantou nada, né, gente? Porque hoje eu tô aqui e a vida, mesmo demorando uns anos, e olha que foi ano, viu? Deu um jeito de me levar até um caminho que eu fui bater lá e assistir o show da Nani pessoalmente. Ao vivo e a cores, querida. Cheguemos lá no... Era um tipo de um bar que na minha cidade só tem boteco. Não tem esse tipo de bar que nós fomos. Aqui é boteco do copo sujo. Você pede uma cerveja, pega uma seta do copo no balcão e fala e tá aqui. Você olha no copo que tá fosso por debaixo, tem marca de batom na beira. Não mentira, é tudo limpo. Mas voltando lá no show da Nani. A hora que nós cheguemos, nós perguntamos como que fazia pra entrar, né? Se pagava, não pagava. Daí quem veio atender nós era uma pessoa que eu não sabia como que nós podia tratar aquela pessoa. Que batendo os olhos assim, ó, Mas eu lembro que por baixo da máscara tinha barba e um pouco mais pra baixo tinha peitinho. Então eu fiquei pensando assim. E agora? Porque hoje em dia, fubá, a gente tem que tomar cuidado porque qualquer coisa é preconceito. E o processo tá lá, querida. Com a mão na cintura te chamando pra dançar. Porque o hétero, cês batem os olhos, cês vê o que que é. Nós, no nosso caso, é diferente. Nós tem muita ramificação. Tem gay que precisa vir com a bula pra gente ler, pra gente saber como que faz. Agora, imagine se pra nós que tem a carne doce já é difícil de desvendar esses mistérios. Imagina pra quem é hétero. O hétero tem que voltar pra escola fazer um mobral pra poder aprender a lidar com a situação. Porque hoje em dia, fubá, tá no pé que se o hétero espirrar e assustar um gay é preconceito. Se tossir é processo, se escarrar é cadeia. Então, tem que tomar cuidado. Mas vou voltar pro chão da Nani, fubá. Enfim, essa pessoa tratou nós super bem. Até hoje eu não sei como deveria tratar. Colocou nós lá num lugar que dava pra ver a Nani certinho, fubá do céu. Adorei. Colocou nós numa cadeira assim que tinha um ar condicionado que tava vindo um gelo na nuca à sorte que eu coloquei brusa. Porque a gente chega numa idade que se a gente receber muita friagem nos ossos dói a noite inteira depois. Não que eu já sinta isso, né, querida? Aí eu fiquei sabendo porque meu público já viu. Um beijo pro asilo que vocês vivem. Mas daí, fubá, lá na plateia da Nani tinha uma criança. Criança mesmo. Se tivesse seis anos apurado era no máximo. Então eu fiquei pensando como que a Nani vai fazer agora pra fazer o show? Como que a Nani vai contar as histórias e falar as bobageiras delas? O 6G é a modernidade, né, gente? Antigamente, se você perguntasse pra uma criança o que que era uma pessoa em cima do palco tudo maquiada de cabelo vermelho fazendo dar risada ela ia falar o quê? É o bozo. Hoje em dia você pergunta a mesma pergunta pra criança fala assim o que que é uma pessoa tudo maquiada em cima do palco de cabelo vermelho fazendo você dar risada? Eles falam é a Nani Pipo. Aliás, eu não entendo até hoje por que que a Nani Pipo não tem um programa de televisão só dela. Gente, por favor, Silvio Santos, cadê o programa da Nani? Em vez de dar programa pra ex-BBB dê o programa pra quem já nasceu pronto eu ia gostar a ceisinha também. Mas, gente, o show da Nani é muito bom. Fica o show inteiro empenotizado na Nani. Porque além da Nani ser mais bonita pessoalmente a hora que você vê ela no show ela tá toda empinadinha assim, ó. Pente em cima, quadril em cima, a bunda durinha. Ela fala, agasta, levanta, vira, faz piruleta. Gente, a Nani é praticamente a Daiane do Santos em cima do palco, querida. A pele da Nani é a coisa mais linda do mundo. Pense numa pele alvinha, bonita. A Nani é praticamente o comercial da Monange Mulan. Se bem que ela falou no show dela, a Nani é que nem vaca berneta, né, querida? Ela não gosta de ficar no sol. Porque a vaca, quando ela tem berne, ela não pode sair no sol. Se esquentar, a berne morre e começa a coçar. Então ela tem que correr pra sombra. Diz que a Nani não vai no sol de jeito nenhum, que é pra manter a beleza. E o mais legal é que no show dela, ao mesmo tempo que ela faz graça, ela faz você dar risada, ela dá um conselho. Ela fala uma besteira, faz uma graça, dá outro conselho. Ela faz cosque e puxa pro rabo. Faz cosque e puxa pro rabo. É através do riso que ela vai amaciando a plateia e vai mandando o recado. Sem falar que você sai dali como se tivesse feito um abdominal, né, querida? De tanto que você dá risada. A Nani devia ser patrocinada por aqueles AB Shaper que tinha antigamente. Lembra do AB Shaper? Que se dava fazer abdominal pro mar do céu. Que passava naquela televisão sharp e véia sua antigamente. Se você lembra do AB Shaper, já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Você comprava aquele negócio e achava que você ia ter a barriga de tanquinho. com aquela pança de égua comendo que nem uma desgraçada e o AB Shaper ali, ó, juntando ferrugem. Abortando pro show. Você fica maravilhado, gente. Você sai dali querendo ser amigo íntimo da Nani. Imagina a Nani na minha casa, gente do céu. Os vizinhos chegarem e dizem, nossa, fubá! A Nani vem de tão longe pra visitar você. Eu ia falar, não, querida. Ela pulou de dentro da televisão. Na hora, não sabia se quem tava saindo ali era a Samara do Poço ou era a Caipora do Castelo Ratibum por causa da cor do cabelo. Ai, meu Deus. Gente, se for perto da cidade do cês, cês vá. Se for dentro da cidade, cês vá. É um show que cê não vai esquecer mesmo. Cê entra de lá uma pessoa, cê sai outra. É igual tem uma parte do show que ela falou assim, se cê tiver que subir numa ribanceira, eu sei que escolhe se cê vai subir sorrindo ou chorando, né? Já que vai ter que subir que suba dando risada, né, querida? Nani, um beijo pra você. Obrigado por ter feito um show tão bonito. Primeiro stand-up da minha vida e foi com a Nani, gente. Como que pode? Mas, gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que cês tenham gostado, que cês tenham se divertido, que cês tenham dar risada. E se cês querem dar muita risada, vai no show da Nani. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado, lotado, lotado de vídeo pra cês. Traga mais alguém pro canal, fubá do céu. Eu vou ficar louco e feliz se você fizer isso. Aqui do lado tem dois vídeos que cês assistiam, vocês estão no doido. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu, por mais problema que cê tem na sua vida. Lembra, ó, suba a ribanceira dando risada. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.